Deu a louca no Monese e ele comprou uma nova AWP avaliada em um milhão de reais. É isso que vocês vão conferir no vídeo de hoje, galera. O próprio Monese tá hypado, mano. O menino tá comentado em tudo quanto é canto. Ele quer ser o novo Simple e, aparentemente, ele comprou uma AWP que o Simple tava utilizando durante meses. É isso que vocês vão conferir no vídeo de hoje. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. O melhor Crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o login 30. Link na descrição. Bom, galera, que o Monese quer ser o Simple, ninguém pode discutir. Ele quer ser o melhor do mundo, né? Não necessariamente que ele quer ser o Simple, mas ele quer ocupar a posição que o Simple ocupa atualmente no cenário competitivo de CSGO. O Simple está com 24 anos, já ganhou duas vezes o prêmio de melhor jogador de CSGO do mundo. O Monese apenas com 17 anos já tá dando muito trabalho jogando pela G2. Foi um dos melhores jogadores novos, assim, a entrar no cenário competitivo de CSGO e disputar um Major e detonar. Clicou muito, mano. O rating do Monese também não é nada ruim. A gente vê aqui o Simple, o melhor jogador do mundo atualmente, tá com rating nos últimos três vezes de 1.23. Eu fico me perguntando o que será o Monese com a idade do Simple, né? Quando ele tiver 24 anos, ou seja, daqui 7. Esse moleque vai ser o monstro, ninguém vai conseguir parar ele. Mas por outro lado, o Simple com 24 anos ainda tá muito novo, né? Ele ainda tem muito tempo pela frente pra performar e continuar mantendo o posto aí de melhor jogador do mundo. Tem gente que diz que ele já é o melhor da história. Não sei. Pra mim, a briga fica muito grande entre o Simple, o Device e o Cold. Mas, infelizmente, o Cold e o Device já perderam, né? Aquele timing. O Simple ainda tá no timing. Ele ainda tá no auge, mano. Ele tá mantendo esse auge bastante tempo. Mas vamos falar do Monese, vamos falar das skins que o Monese comprou. Cara, volta e meia, o Monese dá uma copiada, entre aspas, no Simple. Isso aconteceu no passado, quando o Simple tava utilizando no Major, de Stockholm 2021, uma faca Nomad Blue Gen Top 1, entre todas as Nomads. E aconteceu que, algum tempo depois, o Monese acabou recebendo a mesma faca pra jogar em alguns campeonatos e tal. Muita gente ficou comentando que o Monese queria ser o Simple por causa disso. Aconteceu também de o Simple tá utilizando, em um certo momento, uma WP Dragon Lore com 4 iBiPowers e o Monese, uma WP Dragon Lore com 1 iBiPowers. Claro que a comunidade de skins teve que comentar a respeito disso, falando que o Monese era um mini Simple e queria copiar o Simple até mesmo nas skins, e não somente no modo de jogar. Mas enfim, os dois jogadores são AWPers, é claro que vai acontecer algumas semelhanças ao longo do tempo aí, em relação a skins que eles vão utilizar. Principalmente quando o assunto é a skin de AWP. Já que, cara, faz muito sentido, se eu tenho uma skin de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, que é uma AWP, eu emprestar essa skin para um Pro Player que vai utilizar a AWP. Né, se eu tivesse hoje, sei lá, uma AWP com 4 tartas, que eu quisesse emprestar pra algum brasileiro, eu emprestaria pro Falling. Ele é o AWP da Imperial, eu não emprestaria pro Boltz, por exemplo. Pro Boltz, eu emprestaria uma K, assim como eu fiz no Major aí de Antwerp 2022. Só que agora, o que aconteceu aqui no inventário do Monese, me deixou meio intrigado, e a gente vai ter que dar uma analisada, galera. É o seguinte, Monese colocou no inventário dele uma skin, não apenas uma, algumas, tá? Mas uma em especial, que chamou muito a minha atenção. Eu já vou mostrar pra vocês, vocês já vão entender logo de cara do que é que se trata. Pimba, mano. AWP Dragon Lore, 4 zeros depois do ponto, e 4 iBuy Powers aplicados. Antes de eu entrar em mais detalhes sobre essa AWP, olha só essa cena, quem que tá usando a mesma AWP é o Simple. Sim, rapaziada, nesse último Major, o Simple tava jogando com essa AWP Dragon Lore, a própria. Inclusive, se a gente busca na database, né, essa é uma das duas Dragon Lores com 4 iBuy Powers que existem. Essa outra aqui, que tem um zero a menos depois do ponto, é um rolo. Eu não tenho 100% certeza se ela tá banida ou não. É um rolo, hein, uma conta que foi banida, tava interceptando skin, tava mandando pra lá, mandando pra cá. Tá, consta na database aqui como banida, mas se você entra aqui nessa conta, tá privada, né, não dá pra ter certeza se a skin tá aqui ou se não tá, se mandou pra outra conta privada antes de ser banida, sei lá. O fato é que a AWP Dragon Lore com menor float e 4 iBuy Powers, entre as duas aqui, tava no inventário do Simple, se liga só, 198 dias atrás. E ficou durante 140 dias, mano, olha o tempo que o Simple ficou jogando com essa AWP aí. Se eu não me engano, ele jogou tanto Stock Home 2021 quanto Antwerp 2022. Bom, mas o que é fato é o seguinte, esse perfil aqui, que tá com a foto aí de um pirata, uma venda no olho, era o dono da AWP Dragon Lore. Ele emprestou pro Simple, depois do último Major, pegou de volta pro inventário dele e fez recentemente uma postagem no Twitter querendo vender alguns itens. Entre eles, tava a própria Dragon Lore. E tipo assim, na época, ele queria vender por Bitcoin, ele queria vender por 6.33 Bitcoins, o Bitcoin tava 30 mil dólares. Então temos aí, 189.900 dólares, vai, 190 mil dólares. O que pra gente se traduz em 982 mil reais, velho. Que skin cara, dá pega. Queria eu que a minha skin mais cara tivesse custando 1 milhão de reais, mas tá perto, de qualquer forma. Essa Dragon Lore, então, é uma skin de 1 milhão de reais. Preço de mercado talvez varia, 900, 950 mil. Se alguém oferecer 950 mil, esse cara vende. E penso eu que o Monase tentou comprar essa AWP. Faz sentido. Ele quer ser bom como o Simple, o melhor do mundo. Ele quer ter as skins que o Simple teve. E agora a AWP tá no inventário dele. Ah, o Monase realmente comprou ou a AWP tá aqui emprestada pra ele, já que o Simple tava jogando no último Major. Tá vindo o próximo Major aí no Rio, né? Pode ser que o Monase jogue com essa AWP. E aí, é dele ou não é? Bom, aí a gente tem que dar uma olhada nas outras skins que apareceram aqui no inventário dele, ó. Com nomes em chinês. Temos aqui uma talon, meus amigos. Olha o tanto de azul que tem nessa talon, velho. Ainda no inventário do Monase, aqui no mesmo período, cara. Pandora Factor New, uma luva de mais de 100 mil reais. Butterfly Safira. Flip Rubi. M9 Rubi. Rao. Com dois adesivos de 4x14. M4S Guard. Essa aqui já foi minha, se for 0.01. Vou até checar o histórico. Essa daqui. Eu acho que é a minha, ó lá, inventário do pai aqui, 735 dias atrás. Eu só vendi porque não tinha 4 titas e me dava um nervoso, sei lá. Então, será que o menino Monase desembolsou aí um milhão pra comprar a AWP do seu rival, né? Que pelo menos tava sendo utilizado pelo Simple. Olha, eu acho que tem um jeito de a gente descobrir que é muito fácil. Provavelmente, essa AWP Dragon Lore veio no mesmo dia que essa faca. Porque as duas estão com legendas em chinês no nome. Então, assim, essa faca Blue Jam. Ah, essa talão Blue Jam que a gente acabou de olhar. Eu vou checar quem que mandou pro Monase. Tá aqui, ó. 48 dias atrás foi enviada. Olha lá, olha lá a fotinho dele. A Dragon Lore, mesma coisa. 48 dias, olha lá a fotinho dele. Então, com a certeza que o menino Monase recebeu as duas skins aí emprestadas do colecionador Kiwi. Um colecionador que sempre gosta de emprestar skins com 4 adesivos e facas Blue Jam pra Pro Players. Já que fazendo isso, milhões de pessoas irão assistir os campeonatos do CSGO. Portanto, ficarão sabendo que essas skins existem. Com isso, valorizando demais. Principalmente no caso do Pro Player, que tá com essas skins, jogar muito bem. Não sei se vocês lembram, eu já fiz uns vídeos aí a respeito do efeito Simple. Que ele basicamente fez algumas facas multiplicarem de preço. Simplesmente porque ele jogou muito enquanto ele tava com essas skins. E pode ser a aposta aí desse colecionador chinês, cara. No Monase. Mas, bom, nada impede também o Monase de comprar esse skin, né? Eu acho que ele vai ter grana em breve pra fazer doideira se ele quiser. E quem sabe a doideira dele não é comprar essa Alpe. Mas aparentemente o Monase tá sim pegando skins emprestadas. Já que é muito mais fácil pra ele não ter que gastar nenhum centavo e jogar com skins insanas. Já que ele tem fãs de todos os lugares do mundo. E esses fãs têm interesses próprios em querer valorizar suas skins. Então, não. Acho que não. O Monase não comprou essas skins aí. Mas, no momento, eu acho que o Monase é o Pro Player que tem o inventário mais insano no CSGO e mais caro. Ou não. Talvez tenha outro. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso. Deixa muito like aí embaixo. Pra que eu faça aí a missão de descobrir qual o Pro Player mais rico no momento no CSGO. Então, junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. Falou! 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 Obrigado.